E aí galera, beleza? Fabrizis se preparando para treinar. Também vou fazer agora os meus pré-treino, né? Daqueles uns que eu... Especial, adjetado, que eu curto. Aqui é um espaço, né? Tem divisão para banheiro, quarto de gasolina, quarto de Fabrizis. Tem uma beliche da hora lá, só que eu obtei dormir no sofá porque, meu, tá foda. Os treinos de perna e as abrostagens estão rendendo bem, meu. E se eu subir eu não dei esse ponto de treino, né? Ali tem o quarto do pônei, da galera. Tá vendo, ó? Aqui também é uma outra sala, né? Fute top. Ali embaixo é... Salão de jogos, mano. Tem flitterama, tem tudo ali, ó. Ali, galera, tá saindo academia. Tem uma academia lá no fundo, mas aqui vai fazer uma academia um pouquinho ao ar livre, cara. Os aparelhos estão chegando tudo hoje. Imagina que top, né? Você bateu um... Bateu um café da manhã e falou, vou treinar, meu. Desce a escada e tá tudo sossegado numa boa, né? Aqui, ó. A sala de parte de edição, né? A galera faz um... Uma sala toda isolada, muito top. É... Aquela é o... É o gordinho. Ah, ó o frango aí, ó. Ó o gordinho. Eu tô frango, mas eu vou mudar. Três meses aqui, filho. Eu vou mudar. Bora. Aqui, ó. Aqui tem um outro banheirinho, né? Aqui também faz parte da cozinha. Aqui atrás, viu? É... Uma linha de... Uma dispensa. Aqui tem as frutas. Tem ovos, cara. Tudo muito organizado. A cozinha, tudo certinho. Não dá um olhar, ó. Tudo muito... Bastante organizado. Aí no mercadão... Mercadão das carnes, cara. Sempre fortalece toda semana. Eu mando aí... Uma cota de patinho moído, frango. Entendeu? Aqui, ó. Tudo aí, mano. Quer dizer... Tem carne... Tem gelo... Pra mim usar. Tem meu gelo. Dá pra ser um churrasco bom. Entendeu? É aí, cara. Eu acho assim, mano. É... Só não evolui, mano. Só não vai pra frente quem... É... Desperdiça as oportunidades. Entendeu, cara? Dá pra você... Cara, tem tudo o que você precisa. Mas lá... Às vezes fala assim... Ah, eu quero comer uma coisinha, cara. Ketchup zero. É maionese zero. É... Não tem, cara. Olha aqui, ó. Suplementação. Base especial, viu? Eu em casa... Tipo assim... Eu não tinha condições, né, mano? De investir. Por exemplo assim... Às vezes uma suplementação. Então, cara... Eu ia no... No basicão mesmo. Arroz, frango, ovos, né? Pô, mas aqui... Cara... Eu vou te falar a verdade. A oi da Dolph, 80%. Galera, quando eu fui lá no Gorgonoi, eu tive prazer de conhecer o dono da empresa. A gente ficou horas... A gente sai pra um jantar. A gente ficou horas conversando. Eu vou te falar uma coisa. É... Conhecer o dono da empresa. É... E... Eu sei que tem uma pessoa que vai falar... Cara, o bom e o barato não existe. Meu, hoje... Depois que eu conheci o dono da empresa, sei como que é... Como que eles se preocupam com a idoneidade da marca. Eu acredito que... É... O bom e o barato. Pode ser... Intermediato, sim. Porque é uma... É uma whey muito boa. Entendeu? Um preço muito acessível. De um quilo. E, cara... Tudo... Tudo que... Que marca aqui é o que realmente tem. Entendeu? Você pega aí, ó. 4 gramas de carboidrato. 23 gramas de proteína. Beleza. Cara... Meu pós treino eu ponho aí 60 gramas. Graças a Deus o local permite eu fazer certinho. Então eu ponho aí 60 gramas de whey. Sabe? Os caras não regulam nada. Eu uso... BCAA. Glutamina. Em casa eu tomo... É um copo de café. Né? Mas aqui eu estou usando esse pré treino. Insante. É um pré treino bacana. Bom... É... É... Pretendo bom pra mim. Eu uso o café. Ele não pretendo que não me deixa tão acelerado. Cara... Aqui tem outros produtos, né? É... 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 De um dos patrocinadores da casa também, né? Ser oficial pharma. Olha, ó. Beta-alanina. Cara... Eu jogo dois scoops de beta-alanina. Dá uma piniteira do cão. Todo mundo sabe que sou patrocinado... É... Pela arte e ciência. Faz 10 anos, né? É um... É um... Excelente farmácia. Mas... Tá aqui também. É... A oficial pharma, né? Fortalecendo a casa com... Tô tipo assim, galera. É... Eu uso o que tem aqui. Tudo que tem aqui... É... Cara... É... Disponibilizado pras pessoas usarem. A quantia que quiser. Da maneira que quiser. Aí vai dar consciência de cada um. Tem pessoas que são abusivas. Infelizmente, né, mano? Tem pessoa que fala, mano... É... Só porque tão dano. Tenho bagulho à vontade. Eu vou desperdiçar. Não. Cara... Graças a Deus... As pessoas que eu estou convivendo... São pessoas sensatas. É... Tô amo o que precisa. Que nem o que que eu vou fazer hoje. Cara... Eu comi de manhã. Fiz a minha primeira refeição. Seis ovos inteiros. Cara... Tem uma caixa ali com mais de 300 ovos. Podia jogar 10, 15. Poderia fazer a... O ófico... É... O Giga tá fazendo, né, mano? 42 ovos. Mas, cara... Eu... Eu... Não tenho a necessidade de fazer com tudo isso. Porque eu também não tenho... Metade do... Maturidade muscular e porte físico do cara. Então eu vou no... Basicão mesmo. No essencial. Mas se eu quisesse fazer... Eu estaria liberado. Entendeu? E tá aqui, cara. Hoje eu vou fazer o pré-treme, né? Vou tomar um... Um scoop de whey. Vou jogar 30 gramas de farelo de aveia. É... Vou fazer a utilização PCA, glutamina. Da betadamina ali. Que eu gostei também. Cara... Passe de amendoim, mano. Tem aqui, ó. Tudo à vontade. Tudo à vontade. Cara... Eu vou falar a verdade. É que nem eu falo, ó. Tá só... Só não vai... Só não muda, cara. As pessoas... Que só não vai pra frente. As pessoas que não sabem. Que são ingratas. E não sabem. É... Dar valor às oportunidades que são dadas. Entendeu? Uma coisa eu te falo. É... Um dos principais objetivos da casa. É... Conteúdo informativo. Que nem eu vim aqui pra... Agregar conteúdo informativo. É... É... Eu estou no começo ainda. Tô me entrosando com a galera da casa, né? Eu vou voltar pra Goiânia agora. Vou passar por um processo cirúrgico. Mas eu vou voltar aqui. E eu vou fazer uma preparação. É... Do meu campeonato. Com os recursos aqui na casa. A única coisa que eu vou trazer de fora. É... São os recursos ergogênicos. Que eu gosto de fazer a utilização da GPP, né? Vou fazer a utilização de recursos ergogênicos. Dessa vez. Eu vou fazer acompanhado. É... Com o doutor Guilherme Klein. Que ele é um médico. Na área esportiva, né? E, cara. Já foi me solicitado uma bateria de exame de sangue. Eu vou fazer uma bateria de exame de sangue. Vou passar por um ultrassom. Na minha região abdominal. Vou fazer um epiperdiograma. Eu vou ver como é que tá a minha saúde. Primeiramente. Um exemplo assim. A preocupação da galera da casa aqui. Principalmente do Elis. Por exemplo. Antes de eu... É... Me introduzirem pra um campeonato. Eu... Que eu concordo com a sei quem. É o que? Estão preocupados primeiramente com a minha saúde. Todo mundo sabe. Que eu sou uma... Que eu fui uma pessoa. Que eu sou um abuser. Em relação a utilização de esteróides anabolizantes. Essa parte. Eu conversei com o doutor Guilherme. Eu falei. Meu. Eu sou um abuser. Porque todo dia. Por que que eu sou um abuser, cara? Porque eu sou um atleta. É... Das antigas. Entendeu? Eu fui um atleta que fui um exemplo assim. Doutrinado. Acostumado. Naquela maneira. Então na minha cabeça. No meu psicológico. Eu só vou ter evolução. Se eu me entupir. E é uma mentalidade que eles estão querendo tirar de mim. Por exemplo. De ter um... Um resultado muito maior. É... Preservar mais a minha saúde. Usando... Poucas dosagens. Entendeu? Então o que acontece. Até nisso daí. Cara. Eu gostei da atitude do Neves. Ele falou. Não. Primeiro a gente vai fazer uma bateria de exame em você. Vamos ver como está a sua saúde interna. É... E vamos... É... Reestruturar. É... Reestruturar. Tudo que você está fazendo utilização. Por exemplo. Trembolona. Masteron. É... Estou fazendo utilização de anotato de texto. Bold. Só como que eu estou usando? Cara. Estou usando. Acetar Trembolona. 100mg dia. Masteron. 100mg dias. Testosterona. Estou fazendo utilização de... É... Enantato. De testosterona. 300mg. A cada 4 dias. Entendeu? Bold. 250mg dia. Então assim. Eu... Eu tenho os vícios que eu tinha antigamente. Por exemplo. Que é usar essa quantidade. Entendeu? Então o que acontece. É uma coisa que eles estão tentando mudar na minha cabeça. E... Em cima desse projeto. Provar. Que eles estão certos. Em relação a... Diminuir. A quantidade de... De hormônio utilizado. E... Melhorar o resultado. Entendeu? Isso daqui eu gostei muito. Cara. Que é um propósito que eu gostei bastante. Do... Do Lens. Foi... É o seguinte. Cara. Eu estou bastante preocupado em relação a minha saúde. Principalmente quando eu falei. Qual era o ciclo que eu estava fazendo. Ah. Detalhe. O GH é meu. Eu estou fazendo utilização de 4i por dia. É... Como que eu faço a utilização disso? Eu acordo de manhã. Seis horas. Aplico 4i. Espero duas horas e vou comer. Que nem eu aprendi da maneira antiga. Então a minha intenção é. Nessa preparação. Eu nunca fiz uma preparação com GH. Porque eu nunca tive condições financeiras para isso. Nessa preparação física. Eu vou fazer utilização de GH. Do off até o último minuto. Pelo menos 4i. Entendeu? É lógico. Isso é tudo com aconselhamento médico do Dr. Guilherme. Quem vai decidir ou não é ele. Mas se puder fazer assim. Eu... Eu queria. Mas não é o que eu quero. Entendeu? Agora sim. Eu estou tendo essa oportunidade de ter um acompanhamento médico. Eu estou tendo toda essa estrutura. Cara. Por que? Eu não tenho nada a perder. Entendeu? Fazendo. Fazendo. Fazendo de uma maneira diferente. Eu não tenho nada a perder. E tudo que eu for postando. Por exemplo assim. É... Quando eu estiver dentro da casa. Veja bem. Eu vou tentar passar. O mais detalhado. E o mais explicado possível. Para todos vocês. Entendeu? Que sabe que eu passo um conteúdo. Bastante informativo. É claro. Eu vou ter sim. Os conteúdos de entretenimento. Entendeu? Mas os meus entretenimentos. É uma brincadeira normal. O que eu faço dentro da casa. Eu brinco. Chamou alguém de gordinho. Maguinho. Uma zoeira que eu fazia. Que na minha opinião. É saudável. Eu vou repetir. Em casa. Minha mãe. Eu chamo a Michelle. Ô. A velha do GH. Porra mano. E tipo assim. Ela vem se ligar. Ela fala. Tem um velho da Lancha. 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 Tipo assim. Eu gosto de. De fazer esse tipo de brincadeira. Eu acho que é uma brincadeira sadia. Entendeu? Talvez. Marinho e mulher. Não é. Faltando respeito com ela. Pelo amor de Deus. Porque. Minha mulher é meu ministério. É tudo que eu tenho. Minha família. Minha base. E. Cara. Passar. E vocês vão acompanhar. Eu vou postando aí direto. Direto. A foto do meu shape cara. E é claro. Vocês vão. Vão avaliar. Vocês vão falar. Tiago. Pô mano. Eu sei que eu tenho que melhorar o ombro. Eu estou com uma lesão muito grande no ombro. Faz mais de 40 dias que eu não consigo treinar. Nem ombro. Nem costas. Eu não treino bíceps e tríceps. Porque. Meu braço tem medo de ficar maior. E sair da simetria. Então eu treino. Perna e dorsal. Hoje eu vou tentar fazer um treino de ombro. Amanhã. Vai chegar as coisas aqui da academia. Eu vou estourar um treino de perna ali. Entendeu. Vou ver com. Viu. Para dar uma testada nos aparelhos mesmo. Parece que é tudo coisa de ponta. Entendeu. Então galera. É isso daí cara. Mais uma vez. Eu gostaria de agradecer a todos vocês. A todos vocês. Mesmo. É. Por me proporcionarem isso. Porque. Cara. Se não fosse o apoio de vocês. É. Isso daqui. Jamais. É. Teria acontecido na minha vida. Se não fosse por vocês. Eu jamais. Estaria. Chegaria onde eu cheguei. Entendeu. Por conta do que? Por conta do reconhecimento. Todas essas oportunidades que eu estou tendo. É por conta de vocês. E galera. Uma coisa eu falo. Tudo. O que eu divulgar. Tudo o que eu divulgar. Tudo o que eu divulgar. Podem. Confiar. 100%. Ah Tiago. Comprei um exemplo. Uma way da golf. Eu não gostei. É. E de algum. Meu. Eu não. Eu não. Eu não vou nem perder tempo discutindo. Manda mensagem para mim. Inbox. Eu estorno seu dinheiro na hora. Eu não vou nem. E outra. Eu não sou patrocinado pela empresa. Lembrando. Eu não sou patrocinado. Eu estou defendendo a marca. Pelo que eu conheci o dono. E pela imagem que o dono da empresa passou para mim. Que é uma pessoa. É. Realmente de confiança. E gosta das coisas certas. Entendeu. E outra. Todo mundo. O que mais as pessoas viam. Era. Querendo buscar um exemplo. Todo mundo fala. Você sabe de um suplemento bom e barato? Cara. Tá aqui mano. Bom e barato. Todo mundo. Eu vou citar um caso. Bem simples. Que vocês vão saber. Olha. Olha o shape do gorgonoide. Quando eu fui na casa dele. Cara. Eu fiquei de cara impressionado. Com o físico do cara. Mano. E todo dia. Era uma whey dessa. Que eu gostei demais. Que era sem sabor. Você joga na aveia. Ela tem um leve sabor. Parece de leiteinho. Sabe. É uma proteína muito top. Cara. Tudo da Globo. E o cara tá no físico daquele lá. Cara. Uma coisa eu te falo. Se a proteína. Se os caras estivessem mentindo. Ou mentindo alguma coisa. Você pode ter certeza. Que ele não ia estar naquelas condições não. Entendeu. Então o que acontece. Tudo que ele tá fazendo. Desde o uso de hormonização. A uso de alimentação. A uso de suplementação. Cara. Tá batendo 100%. Estamos juntos meus amigos. Muito mais. Mais uma vez. Muito obrigado. Beleza. Tchau. Tchau.